Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa Cromatina Clégei número 88. E claro que hoje a gente vai falar sobre muito conteúdo, principalmente para você que está estudando nutrição de precisão pela primeira vez ou que já me acompanha há algum tempo, aproveita e já deixa aqui o seu like, aproveita e já deixa também seu comentário e já encaminha também essa aula para o maior número de pessoas que você conseguir e que sabe que vai ter bastante benefício. Na aula de hoje nós vamos falar sobre inflamação e eixo gut-brain, que é o eixo cérebro-intestino. Vou te falar um pouquinho e para isso vamos utilizar o recurso da ciência. Vou compartilhar aqui com vocês o artigo científico que foi o foco do nosso estudo de hoje. Esse artigo publicado na Science, ele fala a respeito dessa sinalização inflamatória a partir da análise do eixo cérebro-intestino. Vamos dar uma olhadinha o que acontece em relação à resposta inflamatória nos pacientes que chegam para a gente com alterações tanto de intestino como consequências de alterações na saúde mental. Deixa eu ir já para a figura aqui do artigo para a gente já começar a entender o que está acontecendo. Então, quando esse paciente ele chega com muitos sintomas, ele já vem ali com um histórico, ele tem ali uma indicação ou ele tem ali um histórico importante, vamos analisar direitinho o que está acontecendo com esse paciente, possivelmente acontecendo. Então, quando a gente começa a observar aqui, nós temos no artigo a proposta de visualização, tanto de um ponto de vista sistêmico, da resposta imunológica e da resposta neuro. Aqui ele coloca como as rotas de sinalização inflamatória. Vamos dar uma olhadinha aqui o que acontece sistemicamente. Então, sistemicamente, o paciente começa a apresentar alterações, por exemplo, dessas vilosidades intestinais que também podem repercutir nas microvilosidades. Então, a gente tem essas vilosidades aumentando a superfície de absorção, principalmente do contato ali com o nutriente para a gente aumentar a absorção. E, além disso, aqui vocês conseguem observar bactérias, a gente tem os micro-organismos. Aqui também nós teríamos um pouco de muco, ali lá no lúmen, nessa luz aí do intestino. E aqui nós teríamos, então, as nossas células epiteliais. Então, aqui o núcleo da célula, todo mundo bem juntinho. A gente fala que essas células, elas são justapostas. Está todo mundo juntinho, também auxiliando como se fosse uma barreira nessa primeira parte ali de proteção do intestino. Logo abaixo, que a gente não consegue observar, nós teríamos, então, aqui tecido conjuntivo, que é um tecido importante para irrigação, porque o tecido epitelial, ele é vascularizado, mas o tecido conjuntivo, ele permite capilares, permite vasos, a gente tem matriz extracelular, para que, então, possa nutrir melhor essas células do epitélio. Toda vez que a gente tem alguma resposta inflamatória, que pode ser o aumento de bactérias nocivas, vírus, fungos, protozoários, a gente começa a ter também o aumento desse perfil inflamatório. Então, são N informações que estão acontecendo, muitas vezes, ao mesmo tempo. Para isso, a gente tem um recrutamento de células do sistema imunológico, células de defesa, que vão também nos ajudar, nos auxiliar, principalmente quando eu tenho ali na minha frente um patógeno, um micro-organismo, que eu não conheço, meu corpo ainda não conhece, então ele nem consegue ali liberar uma resposta pronta e específica. Ele vai liberar uma resposta, mas uma resposta inespecífica, que é a nossa imunidade inata. Quando eu observo aqui, se vocês conseguirem observar, essas células, então, elas têm que estar juntinhas, mas aqui eu já começo a observar alguns espacinhos, estão vendo? E estão vendo que aqui, a gente também consegue observar como se fosse algumas ligações, né? A gente tem ali as aderências basolaterais dessas células, as junções aderentes. Essas junções aderentes, desmossomos, hemidesmossomos, tudo isso é muito importante para que essas células, elas fiquem bem juntinhas, como se fosse uma cola. Quando eu tenho alguma alteração dentro desse tecido, dentro aí desse órgão, eu começo a ter um recrutamento também de células de defesa. Então, aqui a gente começa a ter um aumento de sinalização para essas células de defesa, ali a nível intestinal, e por diapedese, ela acaba entrando ali nesse tecido e começa a estimular outras células de defesa, porque elas começam a se comunicar. E elas se comunicam como? Elas se comunicam a partir de substâncias químicas, que a gente pode observar aqui, por exemplo, a interleucina beta, interleucina 6, interleucina 17 e até a interferon gama, que a gente consegue observar. E isso é via circulação, isso pode acontecer e a gente pode ter ali uma comunicação muito mais abundante, uma comunicação muito mais distante. E essa comunicação distante também pode influenciar as respostas a nível cerebral. Então, a gente tem aqui a barreira hematoencefálica, por exemplo, em que a gente consegue observar o aumento dessa articulação das células de defesa. E isso pode ter algumas repercussões importantes a nível do desenvolvimento ali do cérebro, nível até mesmo de comunicação, de sinalização sináptica. Bom, aqui a gente tem o eixo HPA, e aí o eixo HPA, que vai influenciar alterações hormonais importantes, como, por exemplo, as adrenais, potencializando ali a sinalização de glicocorticoides. E aí você tem um status ali, você tem um estado muito importante de como se a pessoa ficasse em estado de alerta, porque qualquer tipo de sinalização, qualquer tipo de mecanismo que é acionado em relação à defesa dessa pessoa, ela já está ali no estado de alerta. Por um outro lado, toda a nossa resposta imunológica, quando isso começa a acontecer e começa a ser de forma crônica, a gente, então, tem um status aqui que eles chamam de desbiose. Então, a gente sabe hoje que a desbiose não é só a quantidade de bactérias patogênicas em relação às bactérias que são positivas, que tem ali um status de saúde, não é só esse desequilíbrio, é um desequilíbrio também nessa composição, é um desequilíbrio também quando a gente fala em diversidade de bactérias, e a gente ainda pode ter outros desequilíbrios, a gente pode ter aí uma alteração de membrana, promovendo alteração de permeabilidade. Então, a gente fala muito sobre o leak gut, que é aquele intestino gotejante, translocação bacteriana, resposta ali de endotoxemia, tudo isso é bem importante porque isso promove também o estresse, o estresse do sistema nervoso central, aumentando essa resposta inflamatória. Então, o meu cérebro, que antes estava funcionando tranquilamente, a gente tinha ali todas as funções muito bem definidas, ele começa então a sentir muito essa necessidade de aumentar principalmente gatilhos de defesa. Então, lá nos meus astrócitos, a gente tem, a gente também tem as alterações ali a nível de microglia, microglia também, por quê? Porque são células do sistema imunológico, a gente tem filtração de macrófagos, né? Então, os macrófagos que atuam lá nos tecidos, esses astrócitos tão importantes também quando a gente pensa, por exemplo, em perfil de lipídios, né? Na composição ali do cérebro, tão importante e a gente estuda bastante, por exemplo, expressão de apoê aí por parte desses astrócitos. Então, a gente começa a ter uma translocação de céus e sistema imunológico para tentar entender o que está acontecendo nesse eixo, quais são as repercussões a longo prazo desse eixo e também como a gente consegue regular e como que a gente consegue controlar os metabólitos que são produzidos. Gente, isso está acontecendo, não é de uma hora para outra, não é de uma hora para outra, deixa eu até voltar aqui para mim a tela, não é de uma hora para outra que isso está acontecendo, mas isso está acontecendo de forma crônica. Então, quando esse paciente, ele chega no consultório muitas vezes, ele já é um paciente que está sofrendo há algum tempo, ele não é um paciente que simplesmente teve ali uma intercorrência e aí foi buscar ajuda, teve outro e foi buscar uma ajuda imediata. Muitas vezes ele está tentando sozinho há um tempo ou ele está tendo ajuda de algum profissional, mas ele ainda não conseguiu ter uma efetividade em relação às mudanças e também em relação aos sintomas. Voltando aqui para o nosso quadro, o que a gente começa a observar? A gente começa a observar também essas alterações neuro, principalmente a ativação vagal. Então, aqui a gente começa a observar que essa flecha é de via dupla, né? A gente tem tanto o aumento ali dessas alterações a nível desse eixo HPA, então aqui a gente começa a ter alterações cerebrais importantes e também essas alterações que envolvem a resposta imunológica, principalmente ali a nível de intestino. Olha como estão as nossas células nesse momento. Olha aqui, eu começo, essas bactérias até mudou de cor, né? Aqui a gente tem as bactérias vermelhinhas, então você começa, olha como é que está esse enterócito. Esse enterócito, ele está muito mais agredido, ele está muito agredido. Cadê as velocidades? Deixa eu tentar fazer um aumento aqui para a gente. Cadê as velocidades, né? Como que eu começo a observar essas velocidades? Olha aqui, ó. Então, eu tenho uma agressão muito importante, bem importante, na verdade. E essa agressão, que ela é importante, ela começa por uma célula e aí começa a ter as alterações nas células adjacentes. Como eu disse anteriormente, não é algo que está acontecendo agora, muitas vezes, né? Quando a gente tem ali uma alteração, uma síndrome de intestino irritável, uma doença de Crohn, não é de uma hora para outra que a gente começa a observar, mas sim de algo crônico, algo que está acontecendo. Aí vale a pena a gente pensar, por exemplo, na parte alimentar. O que esse indivíduo está consumindo que pode irritar esse epitélio? O que esse indivíduo está tendo contato, por exemplo, às vezes não é nem o que ele consumiu, mas ele teve contato com o vírus. Vamos pegar ali Sars-CoV, né? Então, ele teve contato ali com o Sars-CoV-2 e aí ele teve prejuízo em relação à carga viral. Essa carga viral aumentou ali respostas imunológicas. Olha aqui, a gente tem maior produção de histamina. Então, o corpo está tentando, de diversas maneiras, entender o que está acontecendo. Você tem uma ativação do sistema imunológico, né? Você tem uma ativação ali de defesa. E aí você vai aumentar, por exemplo, essa liberação de histamina. Então, os mastócitos, eles estão ali agrupando os grânulos de histamina. E aí, quando esses mastócitos, eles são ativados, eles vão liberar. Só que não de uma forma natural, nem de uma forma saudável. Eles começam a liberar de uma forma muito mais rápida e muito menos controlada. E aí que a gente fala, né? Daquele paciente que tem uma ativação mastocitária. Ele tem uma síndrome de ativação mastocitária. E aí a gente vai ter que trabalhar com dietas cada vez mais restritivas. Se eu não tenho uma melhora dessa repercussão, eu começo a promover um status de neurodegeneração. E esse status de neurodegeneração compromete muito a função desse cérebro. Compromete muito o foco, a concentração. Compromete as emoções, inclusive, né? Aqui a gente está vendo 5-HT. Então, isso compromete, por exemplo, a síntese de serotonina. Como que eu vou produzir serotonina quando eu tenho uma barreira intestinal alterada? Como que eu vou produzir serotonina? Se falta nutrientes, como que eu produzo serotonina? Se aumenta bactérias que são patogênicas? Eu tenho dificuldade nessa produção de serotonina. E com certeza isso é um problema importante, né? Muito importante o que a gente está falando, gente. De uma condição que é a longo prazo. Então, na verdade, isso não começou agora. Isso já tem um tempinho que acontece. E aí o artigo, ele também coloca aqui essa interação. Então, ele fala um pouquinho dessa interação. E essa interação, essa inflamação, ele coloca em várias condições. Então, no TEA, né? No transtorno aí do espectro autista. O que acontece? Então, aqui a gente pode pensar até em mecanismos epigenéticos. Por quê? Porque, assim, tem alteração do desenvolvimento ali do cérebro. Tem alteração ali do cérebro da criança, do feto que está sendo formado. E aí a gente começa a identificar como é que é a alimentação dessa mãe. Como é que está o perfil ali do intestino materno, né? O maternal gut. E aí a gente começa a identificar que possivelmente existe essa influência. E por que possivelmente, Tati? Porque são alterações que a gente começa a questionar, mas que nesse primeiro momento, eu não tenho ali uma comprovação de que realmente está acontecendo. O fato é que mais importante é controle. Então, uma mãe que tem uma alimentação rica em açúcar, rica em gordura saturada, não come fruta, não come vegetais, automaticamente essa mãe, ela já se enquadra num grupo de risco. Que grupo de risco é esse? Num grupo de risco, para que eu tenha muito mais alteração nessa microbiota, alteração nesse ecossistema, para que esse bebezinho, ele tenha diversidades e principalmente mecanismos de defesa que podem sim. Claro, ele já tem ali um perfil importante, que é o TEA, mas isso pode ser potencializado de acordo com a alimentação da mãe também. Esclerose múltipla. Então, a gente tem aqui uma desbiose, e essa desbiose pode promover alterações na formação ali de metabólitos, nas cintas de metabólitos, e essas alterações promoveram aumento de inflamação. E dependendo dos metabólitos que eu produzo, então aqui ele está falando mais, por exemplo, de ácidos gráficos e cadeia curta. Ácidos gráficos e cadeia curta vão reduzir a inflamação. Então, por exemplo, você pega o butirato, a gente tem estudos falando que o butirato diminui a expressão de interleucina 6. Então, você começa a identificar quais são os padrões ali de resposta. Interleucina 6 representa também um gene que tem uma taxa de polimorfismo muito grande. Então, muitas pessoas têm alteração de interleucina 6, só que nem todo mundo vai ter a mesma resposta com a mesma conduta nutricional. Então, por isso que é importante. E aí eu preciso avaliar como é que está o consumo, por exemplo, desse paciente, mesmo que ele já tenha o diagnóstico, em relação ao consumo de frutas, de hortaliças, como está esse consumo adequado? Será que realmente está adequado? Nas respostas cardiovasculares, né? Essas alterações cardiovasculares, um infarto, um derrame, um acidente vascular, o que está acontecendo? Olha, eu tenho migração de células de defesa em relação ao sistema ali, ao cérebro, né? O sistema nervoso central. E essa alteração pode induzir essa desbiose. Então, a gente sabe, por exemplo, quer ver algo que eu acabei de me lembrar? A gente tem estudos mostrando, por exemplo, a relação entre essa desbiose e a doença cardiovascular, quando a gente estuda principalmente o metabolismo da colina e da carnitina. Porque essa colina e essa carnitina, elas podem, pela metabolização ali, primeiro, intestinal, formar... Deixa eu até voltar aqui um pouquinho para mim, para vocês prestarem atenção um pouco melhor. A gente pode formar a trimetilamina. E essa trimetilamina, ela pode, sim, ser metabolizada em trimetilamina oxidada lá no fígado. Então, primeiro, quando a gente consome, a gente tem a primeira metabolização de colina, de L-carnitina, por exemplo, em trimetilamina. E depois da trimetilamina, lá no fígado, em trimetilamina oxidada. Essa trimetilamina oxidada, ela interage, por exemplo, com a LDL, favorecendo a oxidação de LDL. Quando a gente favorece a oxidação de LDL, logo, eu aumento o risco cardiovascular. Então, aí, por isso que nem todo mundo vai ter um benefício de ficar consumindo altas quantidades de colina na dieta, altas quantidades de carnitina, e muitas vezes, até por suplemento, tomar bastante cuidado. Porque se eu tenho alguma condição genética também prévia, tanto de risco cardiovascular, quanto da alteração, por exemplo, da FMO3, que é uma flavina monoxidase, que está envolvida com essa capacidade de conversão, de principalmente TMA, que é a trimetilamina, em trimetilamina oxidada, isso pode favorecer riscos muito importantes. Certo? Voltando para cá, doença de Parkinson, qual é a alteração que a gente consegue observar? Então, a gente consegue observar alterações aqui de proteínas importantes que vão aumentar essa reação de células T e aí isso também diretamente promover como se fosse uma translocação importante lá para ativação de microglia ou microglia e essa alteração promover, por sua vez, um recrutamento imunológico. E aí a gente tem como se fosse um ciclo acontecendo. Da mesma forma, a desbiose também ativa CD8, células T, que vão promover uma migração via sistema nervoso central e aumentar as alterações. Então, tanto no Parkinson, nas doenças neurodegenerativas como um todo, a gente tem muita fosforilação da proteína TAU, aumentando, TAU mesmo, tá? TAU. Essa proteína, ela acaba aumentando muito a resposta inflamatória e isso é um papel importante. A gente tem que observar como uma resposta importante pensando nessa consequência de toda alteração ali que vem do intestino. Claro, doença inflamatória intestinal, né? Então, a gente começa a observar que eu tenho ali, principalmente, os macrófagos, eles começam a aumentar as citocinas inflamatórias, só que se eu tiver alterações, mas aqui a gente tá vendo aqui um estímulo vagal via cetilcolina, né? Estimulação aqui de neurotransmissores e também aqui de neurônios, tentando ali reduzir esse circuito de inflamação. Mas é uma capacidade aí que a gente começa a observar em doenças crônicas, a gente começa a observar em condições que não são totalmente recuperadas, em pessoas que elas, por exemplo, jovens com ajuda, muita ajuda, ou ainda estão passando por esse processo aí de resposta inflamatória sem tantas respostas efetivas do ponto de vista de resultados clínicos, né? Então, ela continua, ela, por exemplo, ela começa um tratamento, ela para, ela tem melhora de sintomas, ela para o tratamento, volta os sintomas, ela começa do zero, né? E, claro, né, gente, a obesidade. Quando a gente pensa na obesidade, a gente logo lembra de desbiose, a gente logo lembra de translocação de sinais inflamatórios, e isso favorece cada vez mais uma ativação de micróglia e também uma inflamação do sistema nervoso central. Tudo isso é muito importante para que a gente comece a observar que tipo de resposta está acontecendo aí com o meu paciente, né? Que tipo de resposta. E aí, algo que é importante, né, ele coloca algumas frases aqui também no artigo, né? A migração dessas células imunológicas do intestino para o sistema nervoso central também contribui para a patogênese neurológica e doenças neurodegenerativas. Gente, isso é muito importante. Deixa eu ver aqui se ele tem mais alguma figura legal para a gente falar. Porque isso é muito, muito importante, né? Aqui eles colocam também essa tabela, que é bem bacana. A gente começa a observar que tipo de célula, né, aqui no intestino, aqui no sistema nervoso central, que tipo de célula está associada, por exemplo, com a liberação dessas moléculas, que eles chamam de moléculas envolvidas com interações neuroimunes. Então, vamos pegar aqui, ó, os mastócitos, estamina, que é o principal representante, né? Células beta, a gente tem aqui, células B, desculpa. Então, aqui a gente tem leucócitos B, né? Interleucina 10, células T, a gente tem interferon gamma, interleucina 17, micróglia, a gente tem aqui também astrócitos, células NK, então todos eles ativando. Isso é bem importante, né? Olha aqui, as bactérias intestinais, como por exemplo, a Prausnitz, Faicalium Prausnitz, ela vai ser importante para aumentar os graxos de cadeia curta, né? Então, a gente sabe que o butirato é quanto mais eu tenho, por exemplo, fibras na dieta, eu produzo pela fermentação butirato. Uma das principais bactérias que podem potencializar esse aumento aí de butirato é a Prausnitz. Então, quando eu tenho uma adequação, por exemplo, dessa diversidade bacteriana, sem nem aumento e nem déficit, eu consigo regular, por exemplo, o desenvolvimento e a função da micróglia. Então, olha isso como é importante, porque é uma célula de defesa do nosso cérebro que é estimulado ali, por exemplo, pelo aumento de ácidos graxos de cadeia curta, como, por exemplo, o butirato. Então, isso é muito relevante, muito importante, e eu deixo para vocês essa recomendação para que vocês possam ler esse artigo de forma íntegra e só mais uma frase aqui que eles colocam, que eles pontuam, né? Tanto a imunidade como a não imunidade, pensando ali em termos de células imunológicas ou não imunológicas, formam um complexo de interação, que esse complexo de interação é capaz de regular as respostas inflamatórias, tanto a nível de sistema nervoso central, quanto de trato gastrointestinal. Então, tem uma relevância muito importante. Então, Tati, existe sim uma sinalização inflamatória, quando a gente pensa nesse eixo cérebro-intestino? Existe. Esse é um dos artigos que a gente consegue observar que realmente tem essa influência. E existem vários outros, e durante esse mês agora, finalzinho de março, todo mês agora de abril, a gente vai falar bastante desse eixo cérebro-intestino, por isso que eu preciso que vocês coloquem aqui as principais dúvidas, os principais contextos que vocês observam também na prática clínica, para que a gente consiga cada vez mais compartilhar esse conhecimento e consiga levar para vocês o maior número de informações atualizadas, e, claro, de forma científica e de forma também que você pense um pouquinho mais nessa visão da teoria para a prática para os pacientes, tá certo? Então, já comenta se você gostou dessa cromatina class de hoje, porque nós vamos bater bastante nessa tecla de saúde mental, de intestino, não necessariamente nesse eixo cérebro-intestino, mas sempre de saúde mental a partir de agora, tá bom? E já coloca aí, eu quero saber, gente, vocês estão gostando desse formato? Vocês realmente querem esse formato? Porque para mim é super importante também saber de tudo isso, tá certo? Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima cromatina class. Tchau, tchau!